A nossa vinda experiência é o último dia dos dois de uma hora que está a decidir personalmente de cambiar o rumbo de um país à base de um assento que em todo caso não está de nada. Agora a nossa parte de assento não está, então a gente não tem voto preferencial e não pode dizer que o assento tem um momento que não tem algo que o povo adunera para ter um pensamento de um mês sem seguir. Ele não tem o partido, obviamente, com a drenta de um barrio e proclama, solucionam o trabalho do Oro 13 para o país no momento em que não tem assento, ele não está traicionando o povo seu escojo. Mas senhor Scott, para cá me mencionar que não está sano para um partido, sim, você só, diga-me? Não, eu não avisei. Eu avisei que há uma pergunta do canal 22 da Batata se há uma pergunta também tem um governo de coalizão. Eu avisei que há uma pergunta que nós estamos aqui com o escojo de um povo. Então, eu avisei que há uma pergunta que nós estamos acostumbrados com o governo de coalizão. É isso aí, é isso aí.